Com base no disposto no Decreto Distrital 42.094, 2021, Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, é correto afirmar que a gerência de Composição Extrajudicial e Atendimento, Unidade Orgânica de Execução, é diretamente subordinada à Subsecretaria de Apoio Técnico, Operacional e Científico. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 59. A gerência de Composição Extrajudicial e Atendimento, Unidade Orgânica, de Execução, diretamente subordinada à Diretoria de Recuperação Extrajudicial e levantamento do crédito, compete.